Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra você que não me conhece, eu sou o Flávio da Costa No vídeo de hoje a gente vai falar pra que servem esses detalhes aqui no cabeçote e também no cilindro Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, em alguns tipos de motores, motores com refrigeração seca É muito comum a gente encontrar esses detalhes, esses cortes aqui que a gente conhece como aletas Pra que isso aqui serve? Isso aqui é pra dissipação de calor, permitir uma refrigeração do motor, evitar então superaquecimento E isso é usado principalmente em motores com refrigeração seca O que é isso? Refrigeração seca? Refrigeração seca é aquela que a gente não tem o radiador de água aqui na frente do motor Com líquido de arrefecimento e também água em alguns modelos Essa refrigeração é refrigeração líquida Por isso que alguns motores são lisos, tá? Não tem esses detalhes aqui, ó Caso não tivesse isso aqui, pessoal, o motor ia esquentar muito mais, tá? No caso do motor com refrigeração seca, que é a refrigeração pelo vento Pelo ar que bate aqui, ó Quando a gente tá andando com a motocicleta O vento bate por aqui e gera alguns vortes Por causa dessas aletas que a gente tem E isso faz com que o motor trabalhe um pouco mais frio Justamente porque esse tipo de motor não tem o líquido de arrefecimento E nem água circulando aqui dentro do cabeçote E se a gente não tivesse isso aqui, como eu falei, o motor ia esquentar muito mais Ia haver uma queima de junta de cabeçote com mais frequência Também a junta do cilindro, podia acontecer de queimar E outro detalhe, o motor ia fundir com muito mais facilidade Porque ele ia trabalhar muito mais quente do que o recomendado O número de aletas, pessoal, pode variar, tá? De acordo com o modelo de motor, modelo da moto Tamanho do motor também No caso aqui a gente tem um motor monocilíndrico Caso fosse um motor com mais cilindros Por exemplo, 3, 4 cilindros Provavelmente a gente teria alguns cortes, alguns furos Dentro do cabeçote A gente pode verificar aqui atrás da vela também A gente tem alguns furos Os furos são bem profundos, tá? Justamente para permitir, então, a maior ventilação no cabeçote O cabeçote a gente sabe que aqui no pé da vela É a parte onde mais esquenta, tá? No motor Alguns modelos de motos acontecem de trincar isso aqui Justamente por ser excesso de calorias, excesso de temperatura E também outro detalhe importante O pessoal comete alguns erros também Com esse tipo de motor quando vem a trincar Aqui no pé da vela Não é só as 300, tá, pessoal? Isso aqui acontece com outros tipos de motos também É... Um dos principais fatores que acontece quando isso aqui Trinca, quando isso aqui quebra É o excesso de temperatura A gente tem que a pessoa jogar água para lavar Lavar a moto quente Com motor muito quente Pode ocasionar, sim, de quebrar Aqui no pé da vela Empeno de cabeçote Vazamento de óleo aqui na junta do cabeçote Então sempre que você for lavar a motocicleta Procura lavar ela sempre com motor frio, tá? Temperatura ambiente Para evitar esse tipo de problema Alguns motores a gente sabe que infelizmente Trinca por natureza também É uma coisa que... Alguma falha de projeto Tipo de alumínio utilizado Aqui no... Na composição do motor E isso pode comprometer também A vida útil desses motores, tá? Mas voltando ao nosso foco aqui Essas aletas então A gente viu que ela serve para refrigeração Para esse tipo de motor Com refrigeração seca Ou seja, que não usa O líquido de arrefecimento E nem água no radiador Um erro que muita gente comete, pessoal Deixar o motor funcionando Por muito tempo Com a moto parada Isso aí também vai superaquecer Principalmente a parte aqui do cabeçote, tá? E com certeza vai ocasionar vazamento aqui também, tá? Então, muito importante Não deixar a motocicleta parada Funcionando parada por muito tempo Porque isso aí vai superaquecer o motor Justamente por ser um motor com refrigeração A arrefeiração seca Detalhe também para quem lava a moto Com o motor muito quente Vazamento aqui, ó Principalmente vazamento no cabeçote Empeno desse cabeçote E isso aí vai causar o vazamento Futuramente, beleza? A gente sabe que o material Quando ele aquece, ele expande É normal ele expandir Ou seja, ele vai dilatar Ele vai crescer Vamos dizer assim Quando a gente resfria isso aqui Instantaneamente, pessoal Ele vai ter um encolhimento Vamos falar nessa linguagem Que fica mais fácil o pessoal entender Ele vai encolher com mais rapidez E isso vai causar o afrouxamento dos prisioneiros Que são os parafusos Que fixam o cabeçote aqui no cilindro E na parte de baixo do motor E também vai causar esse tipo de vazamento Que a gente falou Beleza? Então isso aqui é algumas dicas Para quem tem motor com refrigeração seca Motor com aletas E justamente para isso que serve Essas aletas Ou seja, refrigerar o motor Beleza? Se você não tiver no nosso curso ainda Oficina de Excelência O link está aqui na descrição do vídeo Para saber um pouquinho mais Basta você clicar no primeiro link Que está aqui na descrição Lembrando também 30 dias de garantia A partir da aquisição Se você não gostar Não foi o que você esperava Pode pedir o seu reembolso Que a gente devolve o seu investimento Numa boa, beleza? Lembrando O curso é para quem quer montar O seu próprio negócio A gente passa dicas De... Várias dicas aí Que você tem que saber Antes e durante O funcionamento do seu negócio Beleza? Então é isso Um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo O que você tem que saber